Diego Tavares e Miguel de Melo E aí, 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 e aí Esse tom de voz eu reconheço É uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu achei que estava só me lembrando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Com tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Mas só dá pra saber Se aconteceu E é, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Meu parceiro Miguel nos teclados Diego Tavares Aqui é a paixona, menino Meu parceiro Robinho da Nete Meu parceiro Marcio do Salão Antes e depois Ah, esse tom de voz eu reconheço É uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu achei que estava só alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Com tanto amor Guardando tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bom É o fim daquele medo bom É o fim daquele medo bom Aqui é a paixão, menino Iê, eê, 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 eê Iê, eê, 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 mamãe Não diga que não te amei, não diga que não me entreguei O teu amor te coube a alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei que me amava Tu me aceitasse como eu sou Mas se eu mudei você mudou Ficou tão afastada Se eu beijei meu outro amor Foi no passado, acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando E sempre temos muita coisa pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempos com o recente eu Ficando afastado Temos que dar um chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Meu amor te coube a alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei que me amava Tu me aceitasse como eu sou Mas se eu mudei você mudou Ficou tão afastada Se eu beijei meu outro amor Foi no passado, acabou O passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Sempre temos muita coisa pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Ficando afastado O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga não Não diga não Respetindo o meu pai Moró Salão, antes e depois Com o Marcelo Maci Robinho Danete Dado o estado Ser feliz só a mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você acertar Já te assumi pro Brasil É que eu te amo Eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez o menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez o menos de um mês A rocha Aqui é a paixona, querido Vou dar um super beijo A minha esposa sua Eu arrumei as malas Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez o menos de um mês Porque eu te amo Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez o menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez o menos de um mês Você fez o menos de um mês O que eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez o menos de um mês Aqui é a paixona, menino Tá roxa Tô passando a brincar Nos cercados Meu irmão, seu bolo fraco Jornal do fraco com a gente Aqui é a paixona, menino Diego Tavares e Riquel de Mello Em nome do meu irmão De um bolo do fraco Jornal do fraco Despertindo o meu pai, moró Suca do grau com a gente Vem E para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Pra meus amigos Inventando assuntos Pra me elogiar Para de se preocupar Com meus problemas Sua vida é corrida Nem do que cuidar Para de beijar O cheiro que eu adoro E que eu não vou poder Me apaixonar Mas se eu gostar E aí Com você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui O nosso apartamento E os filhos Descendo Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você que sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor 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 E para de mandar Mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Pra meus amigos Inventando assuntos Pra me elogiar Para de se preocupar Com meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar O cheiro que eu adoro Eu não vou poder Me apaixonar Mas se eu Gostar Da rir Você Me aceita Pra vida Inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos Descendo Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependente Do Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou É nossa A nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Do outro Eu acho que a gente Se apaixonou Parece que a gente Já tá dependente Do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou É nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Do outro Isso é amor 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 Isso é amor Espera Não é o que você Tá pensando Se acalma A cena A cena que acabou De ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Mas eu te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque eu sei que não mereço Se eu errei Você também negou Está colhendo Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor E quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Tá roxa Aqui é a paixona, menino Meu parceiro do ano Tamo junto Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Eu já ia te contar Não chora Mas eu te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Me levou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor E quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor E quantas vezes te beijer E você só me enganou Pra fazer amor Pra fazer amor Aqui é a paixão Quero convidar Quero convidar aqui Meu parceiro Del Juventude Porzeira Vem pra cá Del Tamo junto Meu parceiro Diego Tavares E todo mundo diz o que os olhos não vê E tá tranquilo, tá de boa O coração O coração não sente Então me diz Por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente E se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos De pés e mãos a nada estou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Porque eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim E todo mundo diz o que os olhos não vê E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz Por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente E se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos a nada estou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Porque eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Porque eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim O nome dele é Diego Tavares O parceiro Bolo, meu parceiro Jânio Tamo junto Picar os teclados Aqui é a paixona Diego Tavares Ilegal de Melo Em nome de meu irmãozinho Bolo do frango Meu parceiro Jânio Do frango Suca do grau Expedido do pai Moró Salão antes levanta O parceiro Maci Rodeu da Nete Tamo junto Uma noite de estrelas Saímos pra passear De mãos dadas namoradas Uma vontade e um desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar O nosso amor Para sempre vou tentar E pro meu sonho Mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho De amor Não acabar Foi um dia Tão gostoso Quando você me deixou Nossas lágrimas Nos olhos Nos diziam Todo o tempo Nada se acabou Mesmo assim Você se foi Me deixando aqui Tão só Eu sozinho Vai dar meu lenho De um sonho Tão bonito Que se acabou Vou lembrar Vou lembrar O nosso amor Para sempre Vou lembrar O meu sonho Mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho Pro meu sonho De amor Não acabar Não acabar Não acabar Ah, nana, o sonho de amor Sonho de amor Aqui é a paixona, menino Chega o trabalho, sempre quero espero Em nome do meu parceiro, o Golo do Flávio Meu porta-retrado tá sem sua flor A mesa de jantar agora é só um gol Daqui um quarto de casal, já tô morando só Então só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais cessar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só, a vida não tem graça Só, parece que nada se encaixa Só, e aqui, porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu vou te amar por mais um tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 93 93 Aqui é a paixona, menino Bota-se em 93 94 94 Bota a retrato tá sem sua flor A mesa de jantar agora é só um gol Pra que eu guardo de casal, sou com o moranço Então só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu rolo no espelho e não consigo mais viver sem mim E só, a vida não tem graça Só, parece que nada se encaixa Só, e aqui, porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 93 93 Eu juro por Deus que eu não te pôr De querer seu corpo encarar seu gosto Acha lá mais sexy que um modalista Mais linda que a lua do mês de agosto Desejar seu beijo com água na boca Pra provar seu gosto Eu tremei de medo de olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Desejar seu beijo com água na boca Tive muito sonho pensando em seu nome Foi dormir tão tarde e me acordei tão cedo Procurando o meio pra lhe revelar Esse meu segredo foi coincidência A obra do acaso E sem se dar conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor, não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu Relutamos junto, mas era mais só Que você e eu Nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna, lugar dia e mês Quero viver sonhos que eu jamais vivi Vê-la fazer tudo o que quis e não fez Pra gente um dia lembrar que já foi Feliz uma vez Aqui a paixão Eu juro por Deus que eu não tive culpa De querer seu corpo e encarar seu gosto De achar lá mais sério que o mundo da lisca Mais linda que a lua do mês de agosto Desejar seu beijo com água na boca Pra provar seu gosto Eu tremei de medo de olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Tive muita insonha pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando o meio pra lhe revelar Esse meu segredo foi coincidência Essa obra do acaso E sem se dar conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu Relutamos juntos, mas era mais sorte Que você e eu Nosso reencontro é inevitável Na aeroporto, na lugar de emês Quero viver sonhos que eu jamais vivi Pela paz e tudo que quis e não fez A gente um dia lembrar que já ficou Feliz uma vez Aqui é a paixona E deixe o sol a meia-luz Que é pra gente se soltar Coloque o ar com 17 Porque o clima vai esquentar Interfonar e pede duas doses de uísque pra nós dois Depois liga o rádio e coloca uma canção internacional Me deixa te olhar mais um pouco pra ver se é verdade Se eu estou com você Se eu estou com você Me mostra o caminho Uma ideia pra gente começar a se amar Para eu não te perder Pra eu não te perder Eu não sei Quando vai Será outra vez que eu vou te encontrar Eu só sei Essa noite De nós dois eu vou lembrar Teu olhar O teu sorriso O teu jeito de falar Comigo Já valeu Adorei ficar contigo Me deixa o sol a meia-luz Que é pra gente se soltar Coloque o ar com 17 Porque o clima vai esquentar Interfonar e pede duas doses de uísque pra nós dois Depois liga o rádio e coloca aquela canção internacional Me deixa o sol a meia-luz Me deixa te olhar Eu não sei Quando vai Quando vai Será outra vez que eu vou te encontrar Eu só sei Essa noite De nós dois eu vou lembrar Teu olhar O teu sorriso O teu jeito de falar Comigo Comigo Estou sozinho Estou apaixonado A soma A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes Às vezes me pergunto Por quê E quando você volta insensata Eu vou cair Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo E eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Traçando o parceiro O parceiro O parceiro O pio O meu parceiro O pio O meu parceiro O meu irmão O bolo Do frango O meu irmão O jante Do frango O açúcar Do grau Tamo junto Eu sofro tanto Amigos Não aconselha Que eu procure Um outro amor E siga em frente Assim eu tenho O que esperar É torturada Em baixo Me despejo Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Dividido, lábios divididos, te amo E eu não quero dividir seus lados Me diz o que faço, eu vou ser só pra mim Meu amor, não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus dedos, amor Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver teu retrato Lindo na parede É tanta saudade No meu peito Envade, amor Grito seu nome Quero te falar Que eu já me esqueci Sem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo um banho E saio de noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em sofridão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Meu amor Hoje eu chorei No meu quarto Ao ver teu retrato Lindo na parede É tanta saudade No meu peito Invade, amor Grito seu nome Tento o disfarçar Mas não sei Como Hoje Sem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo um banho E saio de noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Com você Eu vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Sou completamente louco por você Eu não consigo mais pensar em sofridão Eu só penso em você Eu só penso em você Eu só sei amar você Meu amor, é com você que vou viver essa paixão Sou completamente louco por você Não consigo mais pensar em sua vida, então Eu só penso em você Eu só sei amar você Meu amor Aqui é a paixona, menino, o João Tavares e o Miguel de Mello Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada O coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruir o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, desculpa Desculpa, já não curam mais Desculpa, já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Com o coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruir o nosso amor Nem parou pra pensar em nós 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 A rocha Diego Tavares e Miguel de Melo Aqui é a paixona, menina Em nome do meu parceiro Bolo Do frango Meu parceiro Jante do frango Despedido Meu pai Morô Sucar do grau Eu descobri que tem um outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando o fingimento Você não presta Agora eu já saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Já deixou minha sua ingratidão A casa caiu A farsa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu Sua farsa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queria os dois Ficou sem ninguém E o parceiro João Paulo do Estúdio com a gente Abraço Eu desço Eu vi que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando o fingimento Você não presta Agora eu já saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar E não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Já deixou minha sua ingratidão A casa caiu A farsa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queria os dois Ficou A casa caiu A farsa Acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queria os dois Ficou Sem ninguém A rocha Diego Tavares e Micael de Mello Aqui é a paixona Em nome do meu irmãozinho Bolo do frango Bolo do frango Passando o seu lugar Vem me, vem me ver Diz quem vai me amar Que não vai poder demorar Quem sabe amanhã Ou daqui um mês Eu volte a te encontrar E só nós dois Em minutos pra sonhar Escondidos Escondidos Nos desejos Da paixão Toda vez Eu te peço Pra ficar Mas o relógio Na parede Diz que é hora De voltar Quando vai ser E como será Que você vem Sem me deixar Amanhecer No meu cobertor Todas as noites De amor De amor De amor De amor Vê se vai e vem Você não me tem E eu Fico a te esperar Põe a sua mão Em meu coração E me faz O sonho Voar E só nós dois Em minutos Pra sonhar Escondidos Nos desejos Da paixão Mas toda vez Eu te peço Pra ficar Mas o relógio Na parede Diz que é hora De voltar Quando vai ser E como será Que você vem Sem me deixar Amanhecer No meu cobertor Todas as noites De amor De amor De amor De amor A rocha A rocha A que apaixona Menino Diego Tavares e Miquel Gimelo Em nome do meu parceiro Bolo do frango Jande do frango Super Grau E sem motivos Pra sorrir É o que sinto Quando você não está aqui E ao dormir Sinto um vazio Dentro de mim Me perturbo e não quer sair Porque você Me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores Meus dias são de dor E aflição Quando você chorou Quando você chorou Eu chorei também A dor de te perder Não, não cês nem E hoje O meu mundo Não é feliz Sem ter você Junto a mim A rocha E sou cansado De fingir Que te esqueci Te amei demais Pouco a pouco Eu te bebo Mais que mais Sem te sentir Sem te beijar Te abraçar Tu é sol No meu jardim Porque você Me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores Pra florir Eu tinha São de dor E aflição Quando você Chorou Eu chorei também A dor de te perder Não, não cês nem E hoje O meu mundo Não é feliz Sem ter você Junto a mim Junto a mim Junto a mim Legenda Adriana Zanotto